Galera do grupo Padre Bia Pina, eu me chamo Andressa Maria para quem não me conhece. É a primeira vez que vocês estão vendo aqui um rostinho feminino. Com certeza a primeira vez, né? Eu vim agradecer a editora Caritatem, em nome da Biblioteca São Jerônimo, pelas doações feitas. Eu vou falar os livros que foram... o nome dos livros que foram doados, né? A intimidade conjugal, o livro do marido. A intimidade conjugal, o livro da esposa, para os casais. O marido, o pai, o apóstolo, para os homens. E para as mulheres, Maria falando ao coração das donzelas. A mulher forte. A mulher piedosa, o volume 1. E o volume 2. São edições, assim... São livros... Eu não pude... não abri ainda. Vocês estão vendo aqui, ainda não está aberto. A gente ainda não tirou do saco. Mas são livros, assim, bem trabalhados. Edições bem trabalhadas. A capa dura. Eu particularmente amo, livro de capa dura. E fico muito feliz por ter acesso a esses livros. Sempre me indicaram os livros da editora Caritatem. Mulher forte, mulher piedosa. Toda essa coleção. Porém, eu não tinha condições e ainda não tenho condições para ter acesso a eles, né? De forma pessoal. Então, quando eu vi que a editora fez esse gesto tão singelo de caridade, né? Essa doação para a biblioteca, eu fiquei muito feliz. Eu, como mulher, eu fiquei muito feliz por ter acesso a esses livros. Livros tão magníficos e tão fascinantes e essenciais para as mulheres e também para os homens. São livros que sempre me indicaram e sempre foram me recomendados, né? Sempre foram me indicados, sempre recomendados, mas não tinham o devido acesso. Fico muito feliz por esta doação. E deixo aqui, mais uma vez, o meu muitíssimo obrigado à editora Caritatem. Muito obrigada à editora Caritatem pela doação feita à Biblioteca São Jerônimo. Muito obrigada mesmo por ter feito esse ato de caridade para este projeto. Pensado, não por nós mesmos, mas sim para a honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, muito obrigada. Salve Maria, salve Roma.